E aí galera, tudo bem? Meu nome é Paulo Cesar e seja bem-vindo ao meu canal GamerForevers. Pessoal, estamos aqui com o jogo Apex Legends. Vamos iniciar uma partida aí. Vamos esperar. Estamos organizando a partida agora. Bora continuar aqui no Apex Legends. A última partida deu ruim. Não deu muito certo. Vamos continuar aqui no... E aí? Tranquilo? Beleza. Beleza. O outro EBR também. Não sei lá hein, deu maravilhoso. Eu tenho que ir com gringo agora a causa do agora aqui e não deu bom não. Não tem comunicação, é ruim. É isso. Adicione aí pô, depois... Beleza. Eu acho que ninguém tá jogando ali. Jogando não cara, comecei ontem e aí é complicado. Jogando meio que solo porque a turma não ajuda. É, tá. Tem problema. Mara comigo depois lá com o meu lado é mais curto aí, né? Beleza. Vou adicionar você. Bom pessoal, estamos aqui. E já fazendo amizade com o carinha aí. Vamos ver que vai dar bom agora essa partida. Vai pular um do cara que vai pular no... Olha aqui. Caramba, ele vai pular na nave. Vai, vai lá. E aí mano? E aí mano? Puta que pariu velho. A intenção era pular na nave mesmo ou foi erro? Fala. 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 Reloadando. Fala. O que eu consigo matar o Sparrow? Eu sou o outro. Eu estou fazendo as shots. O que você consegue matar o Sparrow? O que você consegue matar o Sparrow? O que você consegue matar o Sparrow? Matei ele no soco, mas o outro baixou eu aqui. Estou sangrando aqui agora. Double time! Reloadando! Ah não, estou perto de Franco aqui. Nossa, nem como. Já deu ruim já no começo. O cara quis pular na... Quis pular na nave lá. E aí pessoal, voltamos aqui com a segunda tentativa aí. É a segunda tentativa aí do Attack Legends. A última... O cara foi merda. Fui pular na nave ali. Eu caí no lugar que não tinha armamento, não tinha nada. E acabei no reino. Vou para o personagem Wright. Ele vira internacional. E bora ver o que vai dar. E aí pessoal, tranquilo? Suave? Começando agora aí? É, comecei ontem né. Estou tentando em adequar aí com o jogo. E você? Não, mas suave. E você começou? Que dia? Ah, desde o segundo dia. Mas não jogo muito não. Ah sim. Também o trabalho nem tem tempo também de jogar. Vamos lançar aqui. Vamos lançar aqui. Ok. Aqui! Que dia! Um baguete desconto. Pode NE..." Adicione até aí. Aqui tem ninguém que está alimentado dentro aqui. Aprende está bem baixo. — Ele está muito bem baixo. Adicione depois e aí. Bora cair aqui pessoal. Ele está ruim rito? Sim. Sabe bem? Mostra aí de debaixo Coletão aqui Nós temos os benefícios, nós estamos em cima Portnarte, misturado com Free Fire, Pro Vigil O que é que é que é isso? Qual é que é que é isso? Diga minha direita Tudo bem né Um somente Diga minha direita Tem uma pistola só Acho que nas casas que eu passei ali atrás, tinha defeito branco, sei lá, tem que dar uma olhada Beleza Deixa aumentar o som da equipe só Tá muito baixo Vou diminuir porque minha base ficou muito baixa Acho que agora fica bom Ficou bom Temos 10 esquadrões e com 26 players Vamos tentar chegar em 3º ou 4º Talvez 1º Vamos depender nosso Lv 3 Trader Lançar aqui Tem um hop-up aqui Turbocharger Ele equipa a arma Tudo o mesmo Igual Free Fire mesmo Tem mira, 4x, 8x Tem como upar a mochila Tipo aumentar a mochila Eu tô com uma mochila pequena Pode ver ali Mochilinha pequena Mas dá pro gasto Daí quando você é branco Tem uma mira aqui Mas ele não serve pro meu É um hop-up aqui Hum... Um hop-up aqui Uma hop-up aqui Desculpa, uma hop-up aqui Minha boa também Um hop-up aqui Um hop-up aqui Descione a defesa naquela área Bora no mapa aí Tem Mifazine Lombo aqui Vai deslizando rapidão Ha... Vamos do top Fica no celular Pra achar o Boa noite, o que é que você está fazendo? Beleza, estamos dentro. Ô, preciso de mirar logo, você acha que é bem aí? Beleza. Vamos subir lá em cima, pessoal. Eu estou com duas caixas de vidas. Atenção, entrega o caixa de cuidadoso. Tem uma caixa de cuidadoso. Olha. Tenha um look aqui. Tem uma caixa de cuidadoso. 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 Não, mas tem vida. Criador Supreme. Acasozinho, ó. Mas aqui... Ops, Rage. Cara, esse jogo é muito top. Top pra caramba. Quando você joga com amigos assim... É bacana. Tchau. Tchau. Shotgun bolt aqui. Level 3. Eu poderia usar isso. Tô observando tudo, porque esse jogo aqui é uma surpresa atrás da outra. Por exemplo, quando a gente tá de boa aqui, a gente não vê no mapa o cara... A pessoa chegando. E aí quando chega... Tipo do nada, tipo surge a pessoa. Tem oito dos padrões restantes. Enche. Enche um. Até agora não teve PVP. Não sei se esse cara é bom ou é ruim. Tchau. 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 Tem lugares de música fechada, ele toque uma musiquinha até. Tem que ficar esperto, porque a gente pode... Espera aí. Vem uma claridão ali. Olha que legal. A baixada... Pode ser algo bom aqui. Falei. Beleza. Pode ser algo bom aqui. Tá sozinho? Vamos explorar aqui. Não, tem dois. Tem gente movendo lá no final. Tem gente movendo lá no final aí. Falei. Nossa. Vai capable de me ir na hora. Ah E aí pessoal, tentamos ali né, falei para você que te jogou Tá sossegado, do nada surge 3, 4, 5 drones do nada, ele tem pedacinhos ali e mata a gente Mas é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo aí desse jogo Espero que vocês compartilhem, curtem, dê o like e ative o sininho para ajudar o nosso canal a crescer E é isso aí, valeu e até mais